Vamos ouvir mais música? Noites de milonga e de fogo de chão Noites que contei com o ombro do meu chimarrão Lavado, noite negra fonte de inspiração Noites que brotaram notas do meu violão Calado, que acolhe meus dedos e atende os anseios Da palma, foga os medos, revela segredos Da alma e a calma, e a calma Todas as noites aperto o violão contra o peito É o jeito de passar o tempo sem ver ele passar O vício de escrever canções me deixa satisfeito Casei com a música e creio que não vou me separar E todas as noites aperto o violão contra o peito É o jeito de passar o tempo sem ver ele passar O vício de escrever canções me deixa satisfeito Casei com a música e creio que não vou me separar Noites de milonga e de fogo de chão Noites que contei com o ombro do meu chimarrão Noite negra fonte de inspiração Noites que brotaram notas do meu violão Calado, que acolhe meus dedos e atende os anseios Na palma, foga os medos, revela segredos Da alma e a calma, e a calma Todas as noites aperto o violão contra o peito É o jeito de passar o tempo sem ver ele passar O vício de escrever canções me deixa satisfeito Casei com a música e creio que não vou me separar E todas as noites aperto o violão contra o peito É o jeito de passar o tempo sem ver ele passar O vício de escrever canções me deixa satisfeito Casei com a música e creio que não vou me separar E todas as noites aperto o violão contra o peito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito E todas as noites aperto o violão contra o peito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Ah, o vício de escrever canções me deixa satisfeito Você na minha memória anda acesa Com a pele de seda e os olhos de labareda Sinto o calor da tua boca em cada mate E o meu violão traz o som da tua voz De fim de tarde É, marcou com certeza Você na minha memória Anda acesa Você na minha memória Você na minha memória Você na minha memória Anda acesa Com a pele de seda e os olhos de labareda Sinto o calor da tua boca em cada mate E o meu violão traz o som da tua voz De fim de tarde É, marcou com certeza Você na minha memória Você na minha memória Você na minha memória Anda acesa Bonita Bonita Zé Lito, essa composição é do novo trabalho, Vitamina A2, que vai ser lançado ainda esse ano. Esse ano. Qual é a proposta desse trabalho, Zé Lito? A proposta do meu segundo disco, quando eu idealizei esse repertório, eu pensei num repertório de canções românticas, eu tinha muitas canções românticas. E que fosse um disco bem diferente do primeiro. O disco Vitamina Z, primeiro, é um disco bem voltado para as milongas, para o folclore, com a grande produção do Pirisca. Esse Vitamina A2 é um disco com um repertório extremamente romântico, um disco para escutar A2, e foi gravado em Montevideo, produzido pelo Javier Cardellino, que é um grande músico de lá. Eu ia até perguntar isso, justamente, foi gravado em Montevideo, e você está fazendo essa ponte entre o Brasil, Uruguai, Argentina, parcerias com o Daniel Drexler, enfim, só para citar um dos mais importantes. O mais importante, na verdade. Como é que está havendo esse intercâmbio? Como é que está acontecendo isso? Está acontecendo lindamente. E tu falaste, o mais importante, a pessoa mais importante, responsável por esse intercâmbio, com certeza, é o meu amigo Daniel Drexler, que foi o cara que, quando escutou o meu primeiro disco, Vitamina Z, uma semana depois de escutar o disco, ele já me convidou para ir tocar em Montevideo com ele, e depois disso fui tocar em Buenos Aires. E se vão cinco anos que tenho tocado nessas cidades, e frequentado os palcos de Aja com muita fluência, por causa do Daniel. Está bonito isso, né? Ver o pessoal daqui indo tocar lá, o pessoal de lá vindo tocar aqui, realmente agora acontecendo, né? Sempre aconteceu, né? Mas tem uma nova safra de intercâmbio. Na verdade, agora está acontecendo naturalmente, sem nenhuma burocracia, através da amizade, da boa é na onda, das identificações mesmo. Maravilha. Zelito, eu queria te pedir para te apresentar essa gurizada aí para nós. Então, essa banda, minha banda, Vitamina Alegre, banda de grandes amigos, eu tenho o Fabrício Gamboge, na guitarra, o Thiago Munari, no baixo, e o Lucas Ramos, que já tenho a metade da minha vida, que o Lucas toca comigo, meu batera, desde o tempo da banda Éramos Três. Beleza. Tchê, uma grande alegria receber Zelito aqui no Galpão Nativo e essa banda maravilhosa. A gente encerra o programa com mais música do Zelito e já marcamos um novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Um baita abraço e até a volta. A gente encerra o canal. Uma tropa de imagens da memória não sai Casa Pueblo, Porteçuelo, sol se pondo no cais Novo ano amanhece, o tempo se vai Minha alma com sede de mais e demais Um pito mate de geruá buena Apropiada de sueños em puta vagina Saúde em puta vagina Saúde em puta vagina Saúde em puta vagina Atrás A caipa me chama A de outro Monteiro de tropa Seguindo sinais Seguindo sinais Reputando no vento encontros iguais Novo ano amanhece, o tempo se vai Minha alma com sede Minha alma com sede de amar e demais Um mate Um mate de um pito de geruá buena Atropiada Tropeada de sueños em puta vagina Tropeada de sueños em puta vagina Tropeada de sueños em puta vagina Uruguay Adiós